Tela quente, oferecimento Avon, linha Remil, o mais completo tratamento contra os sinais do tempo. No dia 31 de março em Interlagos, FIFA com a Shell, o grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Compre seus ingressos a preços especiais nos focos Shell credenciados e ganhe uma camiseta exclusiva. Fórmula 1, entre no circuito com a Shell. O Campinas Shopping Móveis tem tudo o que você precisa pelo preço que você procura. São 12 lojas para você pesquisar e economizar num ambiente agradável, com conforto e segurança de um shopping. E você ainda conta com a orientação de nossos decoradores. Só no Campinas Shopping Móveis você realmente encontra a maior variedade de camas e berços. Venha e aproveite, pois a entrada é só para o dia 8 de abril. E se você mora na região de Campinas, o frete é grátis. Campinas Shopping Móveis, casa bem com o seu estilo. Com a pilha Duracell, você sempre ganha. Porque Duracell é a pilha que dura até 6 vezes mais que as pilhas comuns. Duracell, dura até 6 vezes mais que as pilhas comuns. Está de volta a super promoção Bolsas de Estudo do Estadão. São 50 bolsas até o ano 2000 para quem assinar o Estadão. Pagando apenas 3 parcelas de 26 reais, você recebe 4 meses do Estadão. E ainda concorre a Bolsas de Estudo para cursar o que quiser. Assine o Estadão. Com um patinho desse, você vai poder fazer aquela faculdade ou garantir os estudos do seu filho. Já mais noites estudando até o ano 2000 sem você pôr a mão na bolsa? Bom, né? Bolsas de Estudo do Estadão. Uma promoção perfeita para quem quer se informar e se formar. Vista cansada é um problema. Um belo dia você percebe que não enxerga mais as coisas. Aí, eu passei a usar as lentes de Valilux. Foi ótimo. Olha, eu me adaptei totalmente. Elas são tão confortáveis que até esqueço que estou usando. As lentes são multifocais. Quer dizer, você tem foco a qualquer distância. É a visão ideal. Valilux, a primeira em lentes multifocais. Bom gosto e bom senso nunca saem de moda. O Donato da DNC está sempre atrás de soluções criativas. Já chegou a comprar cinco computadores da Compex de uma vez só. Semana passada, o Donato comprou mais um. Para casa dele. A Estela, mulher dele, adorou. A Compex também tem resolvido os problemas do Ed e da rejeza. E em casa, a Compex tem sido ótima com o Ed. A Rosana, a Manuela e o Matheus. Compex, o melhor atendimento para pessoas jurídicas e físicas. Este é Dallas, um cigarro para quem valoriza o sabor e o prazer de fumar. Este é Dallas Suave, perfeito para quem quer sabor com suavidade. E este é o novo Dallas Extra Suave. Muito mais leve, muito mais suave, mas com sabor. Experimente uma nova dimensão de suavidade. Experimente o novo Dallas Extra Suave. O Ministério da Saúde adverte, fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Quando será amanhã, responda a quem puder. Simone, pedaço de mim. Em CD, LP e cassete, Globo Columbo.